Carlinhos, antes dos vídeos, você já trampou de outras coisas? Já, 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 já. Vendedor, radialista, fiz um jornalzinho lá na cidade, e fotógrafo, e carregador de feira logo no começo. Várias coisas, pô, eu ficava tentando. Então você gostava da mídia também, tipo, você falou... Você queria ser famoso. Eu que também, mas eu queria ser mais rico. Tá. Pra falar a verdade, ser rico mesmo, assim. Ter dinheiro mesmo. Então se a fama era o mais rápido, eu que imaginava, né, que eu digo, não, qual o seu talento? Nenhum. Você me perguntava qual é o meu talento, eu não sei, eu não sei imitar, eu não sei cantar, eu não sei fazer uma cambalhota, eu não sei, entendeu? Eu não tenho nada disso. Fui lá no Altas Olhos, o Serginho, conta uma piada. E que piada? Eu vim pra sentar, pra conversar. Ele falou isso? Conta uma piada? E eu contei uma piada toda torta, aí, porque na hora eu não me lembro, entendeu? Aí eu vim pra sentar, pra ser artista, pra ficar conversando, dando opinião de qualquer coisa. Só tá ali. É, então tem essa parada aí, né? Mas eu fiz muita coisa, velho. Radialista, você falou que você trouxe. Fui radialista, porque assim, e você vê que minha língua é presa, não sei se vocês já perceberam, eu vou trocar várias R pelo L. E aí eu disse, pronto, o que é que é ser famoso aqui nessa cidade? 60 mil habitantes, rádio, né? Eu fui lá bater na porta da rádio e disse, olha... Sou bom. Eu tenho um curso de radialista porra nenhuma, não tinha nada. Nossa, cara de pau, né? Eu tenho um curso de radialista, pá, isso aqui e o outro, vamos fazer um teste, e aí o pessoal aceitou, né? Vamos fazer um teste. A gente fez um programa lá de rádio, aí eu chamei hoje, que é o Lucas, né? Que é meu marido, chamei o Lucas, eu chamei uma amiga nossa e fizemos uma rádio meio maluca e tal. Só que a gente foi demitido, porque chamava muito palavrão e a rádio é evangélica. Ficou quanto tempo? Aí os pastores foram e disseram, ou eles ou a gente. Ou esse profano, ou a palavra de Deus. É claro que a gente ia perder, né? Mas você ficou quanto tempo com esse programa? Cara, eu ainda fiquei mais de um ano. Porra, ficou um tempo. Fiquei, 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 mais de um ano. Tinha audiência? Porque tinha audiência, aí a gente começou a se achar e começou a falar o que quisesse, né? Isso, caralho. Aí os pastores, não pode isso, nada, a gente manda essa porra, aí tiraram a gente. Puta que pariu. Na hora que você achou que você ia ficar rico? Na hora que eu achei. Mas não ia ficar não aí, gente. Fica difícil. Porque tem negócio de permuta lá, né? Ah, já tinha isso? Já tinha permuta no rádio, né? Então, aí só que aí era de restaurante, aí a gente ia comer as coisas, aí não vinha o dinheiro nunca, então era só as perguntas das coisas. Ah, tá, você divulgava na rádio, o abraço pro restaurante e tal. Sim, aí ela comia, pô, aí a roupa, aí ela pegava as roupas, e dinheiro nunca veio. Esse um ano mesmo lá, eu só peguei dinheiro duas vezes. Não, mas quando a gente também, você fala assim, pô, quando não tem nada, a gente já começa a almoçar e jantar de graça, aí já melhorou. É o primeiro passo. Mas o ruim era vir do restaurante a pé, porque você não tinha o dinheiro nem do ônibus pra vir. Então você comia e desgastava o almoço, todinho subindo a avenida, depois descia uma ladeira aqui, a vila é um buraco do caralho, você desce uma ladeira, não, graças a Deus, passou. Ele encarou a história no meio, foi tempo. Eu nem voltava lá. Eu nem voltava lá.